A minha música é para ser ouvida. O dinheiro é consequência disso aí que eu não quero nem saber. O foco da minha vida é fazer a minha música ser ouvida. Eu ia lá no Cebos, comprava vinil pra caramba e ficava sempre olhando ficha técnica. Eu falava, nossa, Rogério Duprá! Eu via o disco do Sai Guarabira, Rogério Duprá! Meu Deus, Sai Guarabira com Rogério Duprá! Eu comprava correndo, meu! Rumos. Neste sábado, 10h30 da noite. Tchau, tchau.